E aí gente do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Josimar e hoje eu estou trazendo para vocês uma aula também diferente, né? Vai ser um abajur ou uma luminária feita com um ralo de ralar milho. Para quem não conhece, quem é do interior sabe o que é um ralo, mas para quem não conhece, principalmente nessa época junina, tem muito ralo, um ralo que esse aqui é feito de lata, ele pode ser feito de outro material, encontra sempre nos mercados centrais das cidades. Esse aqui eu comprei ele por R$8, aí vai depender muito de região para região. E com esse ralo a gente pode fazer um arranjo, pode fazer um trabalho nele, porque só a peça em si já é uma peça muito bonita, é um trabalho artesanal. E aí eu comprei e resolvi fazer uma luminária, que vai ser fácil para vocês fazer, é econômica e vai ficar um trabalho muito luxuoso, muito bonito, que você pode colocar em qualquer lugar da sua casa, no quarto, na sala, onde você quiser, tá? Vai ser um trabalho simples, simples que eu digo, da maneira de fazer, que não é difícil e aí você vai, depois em cima disso, você criar. Você vai precisar comprar uma luz menor, porque para ela poder entrar aqui dentro do ralo, não pode ser muito alta, porque senão quando você colocar na parede, ela vai ficar se saindo do ralador e vai ficar encostando na parede, não pode. Então, tem que ser uma lâmpada pequena que ela entre dentro dessa parte aqui do ralo, ok? Aqui, o que foi que eu fiz? Veja, ele é inteiro, essa madeira, ela vem daqui até aqui inteira, olha, que é para dar o apoio para quando a pessoa está ralando milho ou qualquer coisa que queira ralar. E aí, o que foi que eu fiz? Para que a lâmpada, ela entrasse mais aqui, eu serrei aqui e aqui. Esses ralos aqui, pelo menos esse aqui, olha, ele é grampeado, se você quiser, você tira, serra, depois você repõe com o pregozinho, ou então eu mesmo consegui serrar com a serrinha aqui, com ele junto. Aqui eu passei uma cola, olha, tá? E deixei assim. Aí você vai pegar aqui a lâmpada, olha, você pode colar aqui da maneira ou apoiar do jeito que você quiser, tá certo? Aqui no caso eu coloquei o aramezinho desses que a gente trabalha com flores, coloquei aqui por cima aqui, olha, não vai ficar aparecendo, tá? Porque isso depois vai ficar tudo claro também de lâmpada. E aí, olha, se você quiser também, eu coloquei aqui branco porque eu estou ensinando, mas pode pintar de dourado para ficar já da cor do ralo para não aparecer. Aí aqui, olha, eu coloco essa lâmpada aqui dentro, veja onde é que ela está aqui, porque essa lâmpada aqui, ela clareia daqui para cima, ela não clareia para baixo, ok? Então eu vou amarrar aqui, olha, o aramezinho aqui, eu vou torcer bem aqui com o alicate, para que fique seguro. Você pode fazer esse procedimento de outra maneira, também não tem problema nenhum. Então eu vou amarrar aqui. Gente, eu estou dando a ideia aqui para você, o importante disso aqui não é nem a maneira que eu estou fazendo. Se você achar que a maneira que eu estou fazendo é legal, você faz, se não, você vai procurar fazer de outra maneira mais fácil, tá? Ou com um acabamento até mesmo melhor, tá certo? Aqui eu estou dando a ideia que isso é que é o importante para você, olha. Só amarrei aqui a lâmpada aqui, olha, ela está amarrada aqui. Não vou nem cortar esse arame, vou colocar aqui para dentro, aqui para baixo, aqui, olha. Para você ver como é um trabalho simples. Você tendo isso aqui já pronto, comprando ele pronto já, olha, em casa de construção, o que vende isso aqui, olha, para baixo ou para a luminária, tá? Pronto, você não vai ter nenhum tipo de dificuldade, porque aí não precisa você fazer instalação, já compra pronto, tá? Comprar só a lâmpada do tamanho que você quer e da cor que você quer, porque você pode colocar aqui uma luz vermelha, azul, da cor que você quiser, amarela, né? E aí pronto, você conseguiu amarrar a lâmpada aqui, ela está segura, ela vai clarear aqui para cima, e aí vamos procurar fazer o acabamento aqui no ralo, para que a luz não fique vazando, porque senão a luz vai ficar vazando aqui por essa brecha aqui e aqui por baixo, e não vai deixar o abajur tão claro, tá? Então vamos lá, o que foi que eu fiz? Olha, eu com papelão, eu fiz isso aqui, olha, vocês vão entender, isso aqui não vai precisar de medida, gente, porque aí vai depender do seu ralo, depende do modelo que o ralo foi feito, tem uns ralo que é maior, outros é menor, é mais estreito, aí depende, tá? Então isso aqui vocês estão entendendo, vou mostrar para vocês para que, aí vocês vão entender, não precisa eu dar medida, por quê? Porque eu quero fechar essa parte aqui, olha, então o que é que eu faço? Eu pego esse papelão aqui, olha, vou colocar ele aqui, vou colar, claro, olha aqui, é só a finalidade disso aqui, eu vou colar ele aqui, essa partezinha aqui eu já aproveito, já colo aqui em cima da madeira, para ele ficar, olha, fechado, tá? Essa parte aqui vai aparecer vazada do ralo, mas quando a luz, ela acender aqui, ela não vai passar daqui, ela vai ficar dentro do ralo, então eu boto esse papelão, para que a luz da lâmpada não saia, ok? Então eu vou colar esse papelão aqui, para vocês entenderem, olha, ah, mas qual é a medida? É como eu falei, aí vai depender do teu ralo, e o modelo que ele é, se ele tiver duas madeiras aqui, você vai fazer de uma maneira diferente, então o importante aqui, que eu estou fazendo para vocês, é dando a ideia do que você pode fazer, de uma coisa barata, simples, uma coisa muito chique, né? Aqui o mais caro que você vai ter gasto, é com o soquete da lâmpada e essas coisas, mas as outras coisas são simples, né? Então olha, outro também do mesmo tamanho, ok? Coloco aqui, olha, vou fechar aqui embaixo, olha, a lâmpada aqui, eu abri esse fio, porque eles são emendados, está vendo? Olha, eu abri aqui, vejo que está aberto, um para lá, um para cá, para dar o apoio aqui, e aí, olha, vou colocar, do mesmo jeito, o papelão aqui, vou fechar aqui o fio aqui, e o papelão vai passar, de um lado e de outro, tá? Olha, vai ficar do mesmo jeito, que ficou lá, o primeiro aqui, olha, está vendo? Essa parte aqui, que sobra aqui, é bom, porque essa parte aqui, eu colo na madeira, como está aqui, olha, está vendo aqui? Vou pegar e vou colar aqui, isso aqui vai dar mais um apoio de segurança, depois disso aqui feito, gente, o que é que eu vou fazer? Prestem atenção, vou colocar uma tampa também, de papelão, aí ela pergunta, eu posso colocar de madeira, eu posso colocar de... Gente, da forma que você quiser, tá? O importante aqui, é a ideia que eu estou dando, então pega, isso que eu estou fazendo, e procura fazer, ou desse jeito mesmo, ou de uma maneira, até mais fácil, melhor e mais econômica, que você acha que vai fazer, ok? Então, olha, botei o papelão aqui, só para vocês verem, qual a finalidade, vai ficar fechado aqui dentro, e aí eu venho com essa outra parte aqui, olha, e vou colar aqui em cima, então isso aqui vai ficar fechado, eu vou colar com a cola instantânea mesmo, tá? Não vou colar com cola branca, tanto eu vou colar aqui, como aqui o papelão aqui embaixo, olha, vou passar cola aqui embaixo, vou tirar o papelão, vou passar cola, vou colar, depois eu passo cola aqui, aqui, aqui em cima, e colo isso aqui, que é para ficar assim, olha, ficar apoiado na parede, dessa forma aqui, tá? Aí vai ficar fechado, aqui, aqui está aberto, mostrando que é um ralo, que é o interessante aqui, não é nem as flores que eu vou colocar, mas sim a peça, o ralo, então vai ficar aparecendo o ralo, aqui também, o fio, ele vai ficar escondido aqui, olha, por trás dessa madeirinha, não vai aparecer, e aí eu vou fazer um arranjo, com as flores aqui embaixo, onde a lâmpada também não clareia, como eu falei para vocês, a lâmpada clareia mais ou menos daqui, para cima, tá? para baixo ela não clareia, e aqui eu vou aproveitar, vou fazer um arranjozinho para vocês verem, então eu vou fazer o que? Eu vou colar, o papelão, da forma que eu falei para vocês, e aí eu volto com ele colado, para a gente dar segmento a aula, olha, eu vou passar cola aqui, aqui, vou passar cola aqui, e quando isso aqui estiver com cola, eu só vou colocar aqui, olha, vou apertar, segurar, pronto, para dar o apoio, e o fechamento que eu estou querendo, vocês estão entendendo? Então não tem necessidade de pular a aula, ok? Porque sempre tem os detalhezinhos, então agora eu vou só repetir, o que eu expliquei para vocês, que é colar, vou colar isso aqui, e volto para vocês verem, tá bom? Pronto, gente, eu colei as duas partes, como eu falei para vocês aqui, olha, se quando você colar, você achar que vai ficar alguma brecha assim, né, espessura que você não quer, que fique passando vazamento, é, da luz, você coloca um pedacinho de fita, aqui por dentro, que não fique fechando os buracos, do ralo, olha, que aí, para não vazar a lâmpada, a luz, aliás, ok? Então olha, colei aqui também, veja que aqui, olha, a madeira, ela era reta, e o que foi que eu fiz, olha, eu cortei um pouco, tá, para o fio entrar aqui, olha, para quando ficar encostado na parede, o fio não ficar, é, levantando o ralo, para ele ficar todo por igual, então agora eu vou colar, a parte de dentro, tá certo? aí olha, mesmo procedimento que eu falei para vocês, pode colar com cola branca também, tanto faz, você que sabe, ok? Aqui eu vou colocar pouca cola, porque, como sempre eu falo para vocês, esse aqui é um trabalho que depois eu preciso de manchar, já para em cima desse aqui, eu criar outro, olha, eu vou colocar a tampa, não tem nenhum tipo de segredo, tá, olha, corta o papelãozinho, é do tamanho que é o ralo e da largura, cola ele aqui, vou olhar se ele vai ficar seguro, só com esse pouquinho de cola que eu coloquei, se ficou, está tudo bem, tudo tranquilo, aqui é só para dar a demonstração e ensinar a vocês, ok? é, olha, o papelão colou, tá, olha, e aí ficou livre aqui, olha, e ficou livre aqui, aqui a frente do ralo, olha como é que ele vai ficar, tá, não vai ficar aparecendo o papelão, aqui embaixo também não vai ficar aparecendo o papelão, e aqui em cima, o que a gente vai fazer agora? Flores, vamos trabalhar com flores, lembrando a vocês que isso aqui vai ser uma montagem, de um arranjo, e aí o que a gente está fazendo? aí onde é que está gente? Prestem atenção, aqui o destaque, e aqui a estrela, é o ralo, é a peça que a gente está trabalhando, então, o trabalho que a gente colocar aqui em cima, não pode se sobressair em cima da peça, porque aqui como eu estou falando, a estrela aqui é a luminária, é o abajur, é a peça do ralo, tá, isso aqui é o que é importante, então não adianta você colocar um monte de flores aí, porque senão você vai tirar a visibilidade, da peça que é tão bonita, que é um trabalho artesanal diferente, e aí é onde entra a questão de saber ou não montar, de ter criatividade ou não, por isso que eu sempre falo, para você não pular as aulas, porque nesse momento aqui, você vai aprender que, o que a gente está trabalhando aqui, é a peça, o que é que tem que se destacar, o ralo, tanto é que, eu fiz todo esse trabalho aqui, de colagem de papelão, e em nenhum momento, os papelões estão aparecendo, o que está se destacando aqui, é a peça do ralo, a mesma forma, eu vou fazer com o arranjo, então o que é que eu vou fazer, eu vou usar, poucas folhas, poucas flores, e pequena, quer colocar flor grande, pode, mas aí estou dando para vocês, a noção de como é, o trabalho que a gente está fazendo, porque a estrela aqui, é o ralo, e não as flores, as flores aqui, nesse caso, as folhas, e acessório que eu colocasse, é um complemento, para deixar a peça, mais bonita, mas não é, a quantidade de flor, que você vai colocar, ou de flores, que vai deixar, o trabalho bonito, e sim, a criatividade, e o destacamento, do trabalho, então eu vou, colocar, umas folhas, uma aqui de lado, vou colocar, outra, aqui em cima, três aqui em cima, veja, como, quando a gente está fazendo, um arranjo, e vou colocar, duas aqui embaixo, coladas sempre, uma em cima da outra, para que em cima, dessas folhas aqui, eu possa, fazer, um arranjo, para dar, um destaquezinho, aqui na peça, vou deixar, essa parte aqui de baixo, livre, para ficar aparecendo, mostrando, que é um ralo, e aí, eu volto, com essas folhas coladas, para colocar, só as flores, para vocês verem, pronto, como eu falei, para vocês, olha, colei as folhas, ah professor, mas porque não ensina a colar, gente, colar, a folha aqui em cima, tá, só isso, faça a distribuição, como você achar melhor, não coloquei, essa parte, passando muito, para cá, para não fechar, o buraco, do ralo, ok, distribuir, cinco folhas, pode ser menor, pode ser de outro modelo, de outra cor, você que sabe, e aqui em cima, dessas folhas, eu vou fazer, um arranjozinho pequeno, então olha, vou cortar aqui, as flores aqui, bem no pezinho, o porquê, porque elas vão ser coladas, em cima da folha, tá, olha, cortar aqui, você corta com um alicate, olha, vou colocar, no caso, uma aqui, vou cortar outra, vou colocar duas, aqui embaixo, e vou colocar, as margaridas, em cima, tá, ah, como é que eu faço, para colocar, essa flor, como que eu vou colar, gente, não tem nenhum tipo, de dificuldade, olha, só pega a flor aqui, passa cola aqui embaixo, olha, ok, e cola aqui em cima, do EVA, EVA com EVA, cola muito bem, você não vai ter nenhum tipo, de dificuldade, para você distribuir aqui, para fazer o arranjozinho aqui, em cima da nossa luminária, você vai colar, uma aqui, outra aqui, ao lado, e aí, eu vou cortar do mesmo jeito, a margarida, tá, eu vou colocar aqui, a margarida, você pode colocar, qualquer flor que você queira, seja, pequena, ou como eu falei, você pode colocar, só uma flor grande, o que importa aqui, é a ideia, tá, a ideia, é mais importante, do que o trabalho, que eu estou fazendo aqui, porque em cima dessa ideia, você pode criar, isso até com uma telha, né, você pode furar uma telha, você pode montar, com outro modelo, de ralo, você pode fazer isso, com tanta coisa, gente, pega a oportunidade, que eu estou dando aqui, para vocês, de questão de ideia, e, vai criando outras peças, em cima, tá, esse trabalho aqui, é a primeira vez, que eu estou fazendo, eu nunca fiz, tá, então, vem a ideia na cabeça, e aí, você olha e diz, olha, eu posso fazer isso aqui, que vai dar certo, e dá, e vai ficar bonito, você vai ver, depois terminado aqui, vai ficar um trabalho, muito fofo, tá, que não envergonha, você colocar, em qualquer lugar, ou em qualquer loja, para vender, tá bom, e aí, olha, vai ficar assim, depois de colada, tá, então, eu vou colar, as três flores aqui, e vou colocar as duas, e volto para explicar para vocês, pronto, voltamos aqui, olha, como falei para vocês, não tem nenhum tipo de dificuldade, em você colar, uma flor aqui, meia de lado, mais baixa, a outra aqui, na mesma altura dessa, a do meio, mais alto um pouco, para se destacar, as duas aqui, e as folhas, e aí, olha, está feito, o nosso arranjozinho, no ralo, que quando a gente, colocar, isso aqui na parede, e acender a luz, vai dar um destaque, muito bem refinado, de um trabalho, simples, quando eu falo simples, eu repito, é a forma de fazer, e a matéria-prima, que você usa, que é barata, e vai ficar um trabalho, muito bonito, onde você vai, se destacar, então, agora, vamos acender, para a gente ver, como é que vai ficar, tá bom, e aí, gente, vamos ver agora, como ficou o trabalho, eu estou aqui, durante o dia, eu desliguei aqui, o softbox, e vamos ver, como ficou, nossa luminária, a gente vai ver, já fazer o teste, olha, que espetáculo, gente, fica, coisa muito bonita, ok, aí você diz, mas eu não estou vendo, os arranjos, gente, eu estou aqui, no escuro, tá, isso aqui, com certeza, se der a claridade aqui, olha, está vendo, vai aparecer, eu estou aqui, muito escuro aqui, só para destacar, a luz, vou colocar, ele na parede, para vocês verem, olha, vou desligar aqui, para vocês verem, olha, certo, está vendo, olha, agora, com a luz acesa aqui, do softbox, entendeu, para você ver, não vai se destacar muito, porque, fica uma claridade, muito grande aqui, mas, mesmo assim, ainda, eu vou, desligar, olha, ok, pronto, agora, eu vou colocar ele, na parede, para vocês verem, como vai ficar, um espetáculo, vai ficar show, né, um trabalho simples, e bonito, ok, olha gente, alô, Rosa Argolo, né, Rosa Argolo, ela, me pediu isso aqui, faz tempo, e eu disse para ela, que eu estava com a ideia, e, está chegando a hora, gente, vocês sabem o que é isso aqui, olha, que brilho, deixa eu, dar mais uma, olha, você sabe o que é isso aqui, que material é esse, material, que não tem aí, ainda, nenhum canal do YouTube, esse aqui vai ser exclusivo, estilo couro, olha, tá, é EVA, não, não é, olha aqui, tá, você sabe que material é esse, então, se você quer, esse trabalho aqui, com essa técnica, de material, que não é EVA, e fica muito bonito, é lavável, como vocês gostam de falar, pode lavar, pode, tá, você faça um comentário aí, ah, eu quero, eu quero aprender, tá, então, vamos lá, dizer, eu quero aprender, muito comentário aí, que aí, olha, vou trabalhar com essa técnica aqui, vai ficar uma flor, totalmente diferente, não é caro, meu, e aí, faça só o comentário, dizendo que quer, que aí, a gente vai trazer, isso aqui, para ser um espetáculo, igual foi o TNT, ok, gente, espero que vocês tenham gostado, do trabalho que foi feito, da ideia, não esquece, de deixar o comentário, não custa gente, vai lá, faz o comentário, dá um like, tá, isso aí, não custa nada, para vocês, e, vai ajudar a gente, muito no nosso canal, tá bom, então gente, está aí o trabalho, uma luminária, feita, pronta, vou colocar, vocês vão ver ela agora, no final da parede, olha a peça aqui gente, de perto, aqui ela, durante o dia, desligada, olha o ralo, tá, o ralo, a peça do ralo, está todinha, está se valorizando aqui, a peça, como eu falei para vocês, com um arranjozinho, aqui, se destacando também, mas, com humildade, né, porque como eu falei para vocês aqui, o espetáculo aqui, é a peça do ralo, então, se você colocar numa sala, entendeu, pode ser em qualquer lugar, a gente não envergonha, a ninguém, é um trabalho, muito chique, muito bonito, agora, vamos ver ele, com a luz, acesa, né, eu vou acender aqui, com a claridade, vocês vão ver que não vai dar, nenhuma diferença, tá, olha, mas, porque, está durante o dia, está muito claro, agora, vamos, para a parte escura, pronto, gente, eu estou aqui, na parte escura aqui, você vê que, não dá para ver quase nada, vamos acender agora, para ver como vai ficar, se vai ficar uma luminária, é, perfeita, olha gente, que luminária, chique, que coisa bonita, você vê que a luz, fica saindo muito pouco aqui, porque, olha, aqui, eu não colei bem colado, mas, aí, você bota a fita, por trás aqui, tá, estou mostrando os defeitos, bota a fita, que aí, não vai sair essa claridade aqui, aqui em cima, pode ter algum vazamento, eu fecho também aqui, com fita, e aí, olha, para a luz, ficar saindo só, pelos buraquinhos do ralo, tá bom, então, é uma luminária, que fica muito bonita, dá um destaque, muito legal, tá, e aí gente, veja, certo, então, aqui, olha, o que valeu para vocês, além do trabalho feito, e do aprendizado, foi a ideia, que aí em cima disso, você pode criar o que vocês quiserem, e, tá aí o nosso trabalho, gente, tá certo, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado, e até a próxima.